Olá galera, beleza? Meu nome é Anderson Frota, sou fundador da Java CE e eu estou aqui para te dar um recadinho, né? Essa é a última semana que a gente está fazendo as inscrições para o evento, dia 2 de julho, lá na FAMETA, o Javô07. E o recadinho, o primeiro recado é que Mãos do Bem vai estar com a gente, certo? Aquele projeto bacana. Quem lembra, num evento anterior, no Java CE 6, né? Mãos do Bem estava presente lá no evento, a gente recebeu doação, recebeu doação de alimento e de roupa. E agora a gente espera também que você participe, né? Que você leve a sua doação, um quilo de alimento, não vai fazer falta, uma roupa velha que você não usa mais. Então, é bem bacana. Então, Mãos do Bem vai estar lá. Vai estar lá também o pessoal lá do Brown, né? Quem gostou daquele Brown, né? É 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 o pessoal do Brown, né? Certo? É Brown mesmo, né? Brown. Ok. Vocês entenderam aquele negócio de chocolate gostoso? Vai estar lá, certo? Também. E vamos ter sorteios também de alguns brindes bacanas, certo? Sorteio e a gente vai distribuir alguns brindes, como por exemplo, essa blusa do Mãos do Bem. Blusa bem bacana. Essa aqui já é minha. Então, tira o olho. Mas, temos mais blusas, certo? Que a gente vai sortear e vai estar entregando lá durante o evento. Vamos ter também canetas, né? Alguns brindes legais da Caílo. Da Caílo mandou pra gente, certo? Mais uma vez, obrigado a Caílo pela participação. Sempre colabora nos eventos da gente. É uma parceria forte que a gente tem com ele. A gente agradece isso. Então, a gente vai ter caneta, a gente vai ter chaveirinhos legais também da Caílo, certo? A gente vai ter copos. Esse copo, esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu, tá? Mas a gente tem mais copos lá que eu vou mandar pra vocês, certo? Que a gente vai estar sorteando lá, certo? E vai ter também brindezinhos do Java. Então, teremos também mais um brinde. Olha esse brinde legal, certo? Também da Caílo, certo? A garrafinha bem bonitinha. É a última, ok? Muita gente já ganhou. Algumas pessoas já ganharam. Mas, essa é a última. A gente vai estar sorteando lá no dia do evento. Adesivos, certo? Não, esse aqui é um controle. Vai ter, cara, vai ter muita coisa legal lá que a gente vai estar sorteando também. Então, o evento vai ser bem bacana. Lembrando que vamos ter a presença do Márcio Braga, Cristiano Milfon, Rafael Ponte, o Felipe e eu, certo? Então, a gente vai estar lá compartilhando o conhecimento com vocês, né? Então, Java CE, mais uma vez, fazendo um evento bacana com a colaboração de vocês. Então, a gente agradece bastante. Essa é a última semana de inscrição. Então, não vai ter mim, ok? E eu espero você no evento. Espero a participação de todos. E eu espero que você tenha uma semana linda. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo, não seja na semana. Mas, que a próxima seja. Enfim, agradeço a sua participação. Java 07. Cresça e invista em você. E a gente aguarda você no evento. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. E a gente aguarda você no seu coração.